A temporada de cruzeiros no Brasil começa hoje e o governo publicou regras sanitárias para garantir a segurança daqueles que vão viajar de navio pelo país. O documento da Anvisa atrasa as normas sanitárias para o embarque, desembarque e transporte de viajantes e define que todos os passageiros devem ter completado o esquema vacinal com imunizantes autorizados no Brasil ou validados pela Organização Mundial da Saúde. Nos terminais de passageiros e a bordo, viajantes e tripulantes devem usar máscara e respeitar o distanciamento de, no mínimo, um metro e meio. A lotação máxima da embarcação deve ser de 75%. As embarcações devem oferecer atendimento médico e cabines para isolamento de casos suspeitos a bordo. Todos os passageiros com condição de embarque, exceto aqueles que estão dispensados, como a gente discutiu anteriormente, as crianças, devem apresentar um teste para embarcar. É um dos documentos obrigatórios para embarque. Então, todos estarão testados. E, quando embarcados, haverá o programa, como a gente discutiu na deliberação, de pelo menos 10% dos viajantes testados diariamente. O Ministério da Saúde também publicou portaria para tripulantes de cruzeiros. Viajantes com sintomas de covid devem comunicar à equipe médica sobre o quadro clínico e permanecer isolados na cabine até nova orientação. Caso o resultado seja positivo, a pessoa deve ficar em quarentena entre 10 e 20 dias. Caso o resultado é positivo, a pessoa deve ficar em quarentena entre 10 e 20 dias.